Em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o secretário-executivo do Ministério da Economia falou sobre a melhora do ambiente de negócios, o corte de impostos e a reforma da Previdência, que terá um grande impacto nos próximos anos. Do lado da melhoria do gasto, a gente desde o primeiro instante se preocupou muito em fazer a reforma da Previdência, para gerar uma grande economia por muito tempo, podendo liberar recursos para se gastar com outras coisas. Fizemos durante esse tempo toda uma reforma fiscal, melhorar a forma de gastar o recurso público e fizemos grandes privatizações, por exemplo. Tudo que eu gaste dinheiro e não precise, não dê um benefício bom para o povo, a ordem era a gente segurar, voltar esse recurso para aquilo que a população precisa. E aí a gente fez uma coisa que eu que estou há 20 anos no Ministério da Economia nunca tinha visto dessa dimensão. Reduzimos impostos, reduzimos o IPI em 35%, reduzimos o imposto de importação em 20% para grande parte dos produtos da economia. Então, nós reduzimos o imposto e mesmo assim arrecadamos mais. Isso significa que a economia está crescendo.